Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. A notícia não é boa para aqueles que queriam o técnico Lisca à frente do comando da equipe do Botafogo. Eu certamente era um desses, queria muito Lisca doido treinando o fogão, mas infelizmente isso não vai acontecer neste momento. O treinador recusou proposta do Alvinegro na manhã desta quarta-feira. Eu vou falar sobre isso e também sobre novas possibilidades, o Botafogo busca um plano B. E antes eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente, é simples, rápido e grátis. Se você já é inscrito, traga novos inscritos, temos a próxima meta, passar dos 25 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e é tão simples. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje tem live às 20 horas e, claro, seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique em seja membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, infelizmente o Lisca não aceitou a proposta do Glorioso. Ele respondeu à diretoria hoje pela manhã. Ontem houve a negociação, o Botafogo chegou a valores bem parecidos com aquilo que o Lisca pedia. Houve um otimismo por parte da diretoria do Botafogo, pessoas que trabalham no clube, e também uma positividade no ar por parte do treinador. Entretanto, segundo o amigo Thiago Veras da Rádio Tupi, o Botafogo recebeu hoje mais cedo a informação do treinador, dando conta de que ele não aceita a proposta do Glorioso. Uma pena o Lisca que vinha, assim, de um grande trabalho à frente do América Mineiro. Um treinador também que tem aquela empolgação. Você olha para o Lisca e já vê uma empolgação, embora ele tenha muita personalidade também. E é um treinador que conhece de futebol, conhece do futebol que é jogado hoje. Isso é muito importante. Bem, isso então passou. O Botafogo não pode ficar se lamentando, nem pela saída do Chamusca, tampouco pela recusa do técnico Lisca. E o Glorioso tem que dar seguimento, tem que procurar no mercado um novo treinador. Tem jogo sábado contra o Busca, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no interior de Santa Catarina, às 16h30. Ontem, o Lúcio Flávio comandou o treino do time profissional, junto com o Ricardo Rezende, que é o treinador da equipe Sub-20. Será que são eles que vão com o Botafogo para o sul do país? Será que eles vão comandar o time no jogo do final de semana? Vamos ver. Enquanto isso, o Botafogo segue, então, procurando um novo treinador. Ontem surgiram alguns nomes. O Ellington Arruda, meu amigo, fez uma live histórica durante a tarde, entrando na noite da terça-feira, falou a respeito de alguns nomes que a diretoria, sim, tinha o interesse em, pelo menos, conversar. Surgiram, então, os nomes, por exemplo, do Eduardo Batista e do Maurício Souza. Vou falar a respeito deles e falo também um pouco sobre o Vanderlei Luxemburgo. Sobre o Lucha, houve, sim, uma fala do treinador recentemente no Instagram dele, declarando ali uma tranquilidade para treinar o Botafogo, segundo ele, e eu concordo, um dos maiores clubes do mundo. Entretanto, o próprio Ellington Arruda, o Daniel Brown, a Júlia Camacho, da página Botapress, eles falaram com o Luxemburgo e souberam que o Lucha não foi procurado pelo Glorioso através do próprio treinador. A notícia, então, vem dessas pessoas que cobrem um clube com muita qualidade e o treinador realmente disse que não foi procurado. Então, por enquanto, nada de Vanderlei Luxemburgo. Sobre o Eduardo Batista, a informação trazida na live de ontem do Ellington Arruda. É um treinador que está no Mirasol, não está tão bem na Série C do Campeonato Brasileiro, pelo contrário, o time está mal, mas o Mirasol perdeu muitos jogadores. Entre eles, três que estão no Botafogo. O Daniel Borges, lateral direito, o Oyama, volante, que joga muita bola no alvinegro, e o Diego Gonçalves, ponta esquerda. Os três eram titulares da equipe do Mirasol no bom Campeonato Paulista que a equipe do interior daquele estado fez, com o Eduardo Batista como treinador. Outros jogadores saíram para o Santos e outras equipes também do futebol brasileiro. Então, o Eduardo Batista, neste momento, não tem resultados expressivos, mas foi bem sim recentemente no Mirasol. Minha opinião, não seria a minha primeira opção. Eu tentaria uma outra alternativa, que eu posso falar mais à frente em vídeos e em lives, obviamente. Surgiu também, então, o nome do Maurício Souza. Maurício Souza, treinador do Sub-20 do Flamengo, agora auxiliar do Renato Gaúcho no profissional, ex-treinador do Sub-20 do Botafogo. Quando o Barroca fez um excelente trabalho aqui em 2016, campeão carioca e campeão brasileiro Sub-20, o Barroca foi muito bem na base do Botafogo, ele substituiu o Maurício Souza. O Maurício tinha saído antes do Barroca, ficou um pouco no mercado e foi para o Flamengo estar lá desde então. Ganhou muitos títulos na base com o rubro negro. Sempre que o Flamengo começa o campeonato carioca, com uma equipe praticamente Sub-20, com muitos jogadores também reservas, o Maurício Souza começa comandando a equipe na competição e depois, sim, o treinador do profissional chega e o Maurício volta para o Sub-20. Eu não traria o Maurício agora por conta do momento do clube. Vejo até o Maurício como um bom profissional, um excelente profissional, mas o momento do clube exige alguém com mais experiência, alguém com mais rodagem, capaz de segurar toda a pressão. Hoje o Botafogo tem uma pressão interna gigantesca, hoje o Botafogo tem uma pressão externa gigantesca, porque é um gigante. E pressão que funciona, inclusive. A Fúria Jovem foi lá na segunda-feira, fez a pressão que tinha que fazer e muitas coisas mudaram nos últimos dias, a ponto do Botafogo tentar o Lisca. E quase consegui. Infelizmente, não trouxe o treinador. Então, neste momento, não traria também o Maurício. Agora, eu não descarto. Não descarto o Mauricinho, não descarto também o Eduardo Batista. E ainda tem a questão do Freelan ter trabalhado também há algum tempo na base do Flamengo. Trabalhou diretamente com o Mauricinho, conhece o profissional. Então, vamos aguardar. E tem muita gente da torcida que vai criar, sim, uma rejeição no primeiro momento, até por conta dessa ligação do Freelan com o Mauricinho, porque já veio muita gente do Flamengo para o Botafogo, até também por essa relação. Só que, ao mesmo tempo, por mais que sejam profissionais qualificados, capazes, grande parte da torcida está chateada com o trabalho do Eduardo Freelan. E com razão. E isso pode gerar também, então, uma resistência da torcida alvinegra numa possível chegada do Mauricinho. O que eu estou fazendo aqui? Conjecturas. Ainda não tem nada certo. O Botafogo agora busca um plano B. Vamos aguardar. A qualquer momento, posso chegar aqui com uma novidade também, ou então apenas tratando, opinando em cima de informação trazida por outra pessoa. O que importa é falar a respeito do Botafogo com vocês de uma maneira muito clara, colocando alguns elementos que eu consigo também pegar aí no ar. Olha, gente, sinceramente, para fechar este vídeo, não tem lisca doido? Mauricinho, Eduardo Batista, eu tentaria uma nova investida assim no Dorival Júnior. E, olha aí, se não conseguir, mercado sul-americano, um pente fino, uma procura bem clara a respeito daquilo que o Botafogo quer fazer na Série B, de repente, pensando até em projeto para o ano que vem, mercado sul-americano. Tem bons treinadores aí na América do Sul esperando uma oportunidade num gigante brasileiro. Estamos juntos, galera. Saudações, Alvinegras. Um grande abraço. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.